Meio de uma roxa, veio sorrindo pra mim Hoje só brilho vermelho com meu rosto Vem um jamão de jasmin Vem um fio em meio de alguém Vem uma maior cor do cópia de mulheres Todas bocosas pra mim Uma sobril pelo meio de prazeres Duas e um do meu fim, é assim, é assim Mas assim é demais também Odeio você, odeio você Odeio você, odeio Vem um garoto do ar, é o do cabo Pelo como um ser fim Odeias, venho, Deus, vitão de amor Venho dizendo sim Só eu velho, sofrendo ninguém Veio e não venho a quem eu desejaria Se dependesse de mim Só para o cheio das luzes da varia Tudo de bom e ruim É assim, é assim Mas assim é demais também Odeio você Odeio você Odeio você Era todo o ar, é o do cabo Era todo o ar, é o do cabo Era todo o seu fim Forte, feliz, feito um Deus, feito um diabo Veio dizendo que sim Só eu velho, eu sou filho e ninguém E não venho a quem eu desejaria Se dependesse de mim Só para o cheio das luzes da varia Tudo de bom e ruim É o fim, é o fim Mas o fim é demais também Odeio você Eu nunca te amei, idiota Eu nunca te amei Eu nunca te amei, idiota Eu nunca te vejo Eu nunca te amei Eu nunca te amei Eu nunca te amei Eu nunca te amei